O mutirão para a emissão de carteiras de identidade foi realizado nas cidades de Galiléia e São Geraldo do Baixio. Em Galiléia foram emitidas 403 carteiras de identidade e no dia seguinte 291, totalizando 694 pessoas atendidas. O evento promovido pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil na capital mineira enviou 14 servidores para participar do mutirão. Legal essa iniciativa, né? Ah, eu acho bacana demais. A ação também contou com a colaboração de policiais civis de governador Valadares, além de parcerias com as prefeituras locais e com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Viva o mutirão! São Geraldo do Baixio, terra do meu amigo Leandro Peixoto, competente advogado, grande telespectador do Balanço Geral. Vem comigo aqui, Gerão! E aí? É isso aqui mesmo? E aí?